Ela é a miúda mais linda Que eu já vi na minha vida As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora Quando ela me toca Ela me domina Ela me fascina com um simples beijo na boca Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Tô a gostar Fazer coisas que nunca fiz por ninguém Eu não me importo Se ando a gastar à toa É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa Ela é tão bonita Ela ilumina a minha vida Sou Deus que sabe Vou-te apontar um feliz Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz Sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem Podem falar o que quiserem Mas eu não me importo Contigo eu sei que eu vou mais além Essa miúda linda Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida Linda Estou a gostar Fazer coisas que nunca fiz por ninguém Essa miúda linda Miúda linda Miúda linda Tão bonita Tão bonita Vamos fazer coisas que nunca fiz na minha vida Miúda linda Miúda linda Tão bonita Vamos fazer coisas Essa miúda linda Essa miúda linda Tão bonita 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 Obrigado.